Fala, manos, beleza? A Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo e faça parte aí do meu Telegram 799, os links estão sempre na descrição. E, manos, como vocês já sabem, dia 5 de outubro vai estar chegando a Season 2, o update 3.0.1 do EFootball24. E nele, a Konami vai realizar aí um pequeno update também na jogabilidade com o feedback que a galera tá sentindo, falando nas redes sociais e passando pra pessoal da Konami lá no Japão, obviamente eles estão ouvindo e vendo que a galera tá reclamando, que a galera tá elogiando e a gente torce pra que eles não estraguem a gameplay. Sim, precisa de ajustes, mas assim, que não estraguem, né? Que mantenha do jeito que tá com o melhor balanceamento, acho que esse é o caminho certo. E, manos, também chega nesse Season 2 os times brasileiros, né? O Flamengo, o Corinthians, o Vasco. Tomara que também chegue os estádios desses clubes novamente já nesse dia 5 de outubro. E parece mesmo que o Palmeiras vai voltar no jogo. Não sei se vai ter estádio, não sei se realmente vai voltar, mas algumas outras pessoas por aí já estão falando sobre o Palmeiras no jogo de futebol. E a gente sabe que a Konami esteve recentemente no Palmeiras. Mas seria e será bem legal se tiver de fato o Palmeiras chegando novamente depois de 3 anos, se eu não me engano, sem estar licenciado no jogo da Konami. E a Konami parece que finalmente na parte gráfica está chegando naquele trailer do Messi. Você lembra aquele trailer que iludiu muita gente? Bom, os gráficos do jogo estão evoluindo, isso é fato, pelo menos na nova geração de consoles e PC. E nesses trailers a gente vê que lembra muito aquele trailer do Messi, mas agora a gente tem pelo menos as faces in-game como está no trailer, né? E falando nisso, cara, você lembra do Gareth Bale? Sim, jogador de golfe agora. Também teve sua face escaneada e vai estar no jogo de golfe de forma oficial. E, cara, ficou bem interessante, bem legal essa face escaneada dele aí. Por fim, o novo modo de jogo deve ser o My League chegando na Season 2. E engraçado que esse My League já tem em jogos da Konami, em jogos de carta da Konami, que é somente para o continente asiático, tem também um modo chamado My League. Ao contrário do que fala na descrição, né, que o My League do eFootball vai ser nós contra a CPU, aqui é um campeonato de esportes, né, chamado Minha Liga, onde os jogadores desafiam outros jogadores online. Vamos aguardar como que vai ser de fato esse My League. E, aparentemente, o crossplay deve chegar em breve no jogo da Konami, tá? Não estou falando de crossplay entre mobile. A gente sabe que a Konami recentemente apagou aí todo o roadmap, a gente tem que esperar um novo roadmap oficial. Mas o crossplay, pelo menos entre consoles e PC, isso já é certo. Só precisa chegar. Inclusive, a Konami já atualizou lá nos arquivos o modo, né, de crossplay, que é a figurinha do crossplay, com as cores atuais do eFootball 24. Será que chega na Season 2? Seria bacana, né, cara? De fato, você não separar os consoles, você que é do Xbox One, poder jogar com a galera do PS5 e vice-versa, isso é algo que precisa acontecer de forma urgente. Mas, como é Konami, vamos sempre aguardar. Deixa seu like, seu comentário, um grande abraço, é nóis. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus